Olá, meu nome é Luziana, vou lhe traduzir como você já conhece, eu acho. E eu vou ensinar para vocês agora, primeiro eu vou mostrar a lista do conteúdo que eu pretendo ensinar na escola, neste ano, no primeiro bimestre do primeiro ano, do início do bimestre. E aí vamos ter fonética, da língua inglesa, countries and nationalities, países e as suas nacionalidades, WH question, W, A, N, O, present subject pronouns, adverbs of frequency, vocabulary, food, possessive adjectives, possessive pronouns, and genitive case, as. Então vamos lá entender primeiro para a fonética da língua e aí a gente vai seguir. Então a fonética da língua inglesa, vou botar outra animadinha aqui, vou ter que botar em... ...pela chique. ...nobrando vocês. ...comprido quando você... ...sim, i, i. Aqui é o i curto, por isso que ele é simbolizado assim, o IPA é uma... ...international phonetic association, associação de fonética. Então, fonética internacional, que é o que faz esses símbolos aqui para todo mundo entender. Então vamos lá, esses símbolos são usados para a gente entender o som da língua inglesa. ...comprido. Então, o i curto, i, 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 i. Como se você levasse uma pegada i, i, com só luz, por exemplo. Então, cedo, cedo, curto. Não precisa falar cinto. Se você falar cinto, você está falando o acento. Cedo é o verbo sentar. ...u, curto, u, dois o, nem sempre vai ter o som longo. Pode ser u, u, como book, book. E o u, longo, u, como tu, também tu. ...u, vamos lá no... Aqui são de tom, eu vou deixar para o outro lado. Daqui a pouco. ...en, en, ou é, 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 o é, curto. ...men, men, que é o plural de homem. ...men. Isso aqui é o schwa, que é um som a, a, um bem curto. ...a, américa, é um nome quase, sei curto, é rápido. ...américa, que é o u, a, américa, a. ...u, u, longo, u. ...como word, então u, que é longo. Quando tem esses dois pontos, eu sinto que é longo. ...word, palavra, word. ...word, man, men, que é homens. ...américa, que é world. ...o, o, o, aqui é o u, aqui é o, o, o. ...o, o, o. ...o, o, então, por isso que tem esse desenho aqui, parecendo uma boca. ...o, o, 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 quadrada, foi o meu professor que estava aqui, assim, é, 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 então você fala, cat, cat, você tem que puxar a boca, cat, aqui é é, você não puxou agora, é, é, cat, aí a pessoa vê a diferença, por exemplo, man, man, singular, plural, man, man, não é porque você falou long, curto, é porque você falou, man, 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 ok, aqui o U tem som de A, A, bate, bate, que é curto, mas é um A, e aqui é A, A, long, part, por isso que tem dois pontinhos aqui, part, que é O, O, quer dizer, que é curto, O, O, não tem dois pontinhos, é curto, esconde os pontinhos, é logo, esse aqui, curto, not, not, ok, não, not, agora vamos para os ditongos, ia, 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 que é o schwa, ou i, ia, here, e, ia, I, they, they, here, here, aqui, e, they, 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 dia Ao, ao, o o com o u geralmente tem som de ao, então, tower, tower, não, desculpa, tour, tour, ou a, ou a, ou a, ou a, não é ao, é ou a, ou a, nesse caso, tour, tour, ou a, tour, que é o schwa, com o u, um curto, ua, 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 tour, oi, esse o, mais um i curto, oi, 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 agora o, o, oi, 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 o Agora o som do P. O P você faz P, 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 B, Bad, Bad, esse é, esse aqui é, Bad. O T você tem que bater de leve aqui no C, aqui atrás do D, Time, o D também, Do, esse aqui, C, H, Church, Church, sempre tem esse som, Church, assim vai ser Church, é sempre Ch, né? O CH não tem sempre o som de Church, mas nesse que é, Church, essa junção aqui, Judge, 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 Judge. Quilo, 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 Quilo. Go, 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 Five, Very, Five é cinco, Very, Muito. É um T aqui, entre os dentes. Think, é uma cita, think, pense. E o D, 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 V, o D entre os dentes, V, ou D, ou D, ou D, depende da situação. S, 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 S é sempre pra fora, S, 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 Z, 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 Z. sh sh shud. curto shud. o Z, a O, as vezes tensão de Z também casual. Casual Milk Milk N No N Esse aqui é o som, você empolou a língua lá atrás N Quando a gente vai dizer N Então Sim Hoje você não pronuncia Sim Atenção de dois Ls Hello Alive O R Atenção de R Read Read W W W Window O J Essa junção Não tem som de I Tem som como se fosse um J Yes 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 Então é isso Espero que vocês tenham Que vocês treinem Outras palavras Pode ser no Google Tradução Narrator Um beijo Um beijo E fiquemos com Deus Tchau 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 Tchau